Música Estamos aqui direto da quadra Severino Neto, onde está acontecendo os jogos internos da história estadual Ana Ferreira da Costa. Último dia de fogo, estou aqui com o educador físico, o professor Mato de Valdino, que vai falar um pouquinho de como está a organização clara, uma expectativa para o fogo, sendo que hoje ou outro dia, a participação dos alunos que estão no ano ferreira. Muito obrigado, você está fazendo toda a cobertura dos jogos escolares da Ana Ferreira da Costa. A satisfação dos alunos que estão participando desse evento, dá para ver no olhar deles, né? Estão aqui presentes as 4x5, que estão nas semifinais aqui, representando 5x4, o 9º ano, o 1º ano e o 3º ano. Tudo certo? Juscelino, a organização está bem, graças a Deus, com o apoio do nosso amigo João Marcos e de todos que fazem parte da escola Ana Ferreira da Costa, são desde a portaria das merendeiras, né? É isso que você sabe que uma instituição escolar não faz parte dos professores, e sim de comunidade. Eu quero desejar boa sorte a todos os ensinos finalistas e que vençam melhor, jogar limpo, que independente do resultado aqui, não vai influenciar em nada na vida deles, só a euforia do momento. E é isso, Juscelino. Agradecer também ao meu amigo João Marcos pela força, desde o outro evento, e hoje também me dando mais uma coisa. Valeu, João Marcos, e obrigado a você. Uma mensagem final que eu deixo aí para os jovens que estão participando, mas que eles também estão nos acompanhando. O esporte é a vida, o esporte é o esporte, o esporte para a nação. Logo do Juscelino, aqui na cobertura dos jogos internos da escola Estadual na Ferreira da Costa, a gente agora conversa com o Aluno Júlio, participante aí da nossa grande final hoje, dia 6 de novembro. Júlio, qual a sua expectativa nessa participação, nessa grande final de jogos internos? Boa noite, Juscelino. A nossa expectativa é muito grande, agradeço primeiramente a Deus. Eu, nosso professor Patrini, nessa diversão que a gente tem, e mostrando os talentos, e jogar até o outro minuto e buscar a vitória. Mais uma vez, o blog do Juscelino, aqui na quadra, Severino Neto, e eu vou fazer a cobertura dos jogos internos da escola Estadual na Ferreira da Costa. Estamos aqui, portanto, com o aluno, o parceleiro, que participa aí dos jogos. Eu gostaria de saber de você, qual a sua expectativa para os jogos de hoje? Estou com expectativa lá em cima, com os meus demais, esperando fazer um bom jogo aí, jogo pegado, fazendo o nosso melhor. O que é que você deseja, qual a mensagem que você deixou aí para os seus colegas? Importar, né? Fazer o melhor para ficar bonito. Estamos aqui na quadra Severino Neto, já refleta de torcedores e alunos. Vamos conversar agora com mais um participante, o aluno Levy, do terceiro ano, representando, portanto, aí o terceiro ano. Levy, qual a expectativa para essa grande final dos jogos internos, hoje aqui em Riacho de Santo Antônio? É, como é, nós temos uma grande na escola, então, temos uma expectativa participando, mas a expectativa é a vitória, o negócio de uma vacância. Qual a mensagem que você deixa aí para os jovens que gostam do futebol, que gostam do esporte, e também aqueles que estão acompanhando o globo com você? É, para que o terceiro vai botar para reventar. Nós estamos aqui com os organizadores, o professor Patrini Galdino e também o João Marcos, que está dando todo o apoio, colaborando, para que esse evento pudesse acontecer. João, tanto qual a sua contribuição nesse jogo de interesse na escola estatual? Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Patrini Galdino por ter convidado para fazer palácio de revento, e apitando o jogo, com ele, com todo o jogo. E espero que eu ponha tudo bem, para que vença o melhor, e que continue assim, todos praticando esporte com amor, porque é isso que a nossa vida precisa. Desculpa! 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 Vamos lá! 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 Tchau, 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 tchau.